Boa tarde, momento diferente de toda a primeira fase que vocês viveram até agora, um mata-mata e o time perdeu aquela chance de ir com uma boa vantagem lá para a Baruerinha. Qual é o peso desse empate e também o desgaste que vocês estão sofrendo nesse momento, já que foi uma questão que o Cavalo falou bastante na coletiva pós-jogo, eu vi você em um momento no jogo botando a mão nas pernas depois do pique que você deu, o time está muito desgastado e isso está influenciando o rendimento daqui? Principalmente esse jogo eu achei que o time foi um pouco abaixo em termos físicos, porque o desgaste que a gente teve contra o Santos, apesar do placar ter sido grande, a gente se desgastou demais, a gente correu muito, então o jogo foi um próximo contra o outro, a gente não teve tanto tempo assim de descansar, mas eu acho que o próximo jogo todo dia vai estar totalmente recuperado e a gente vai fazer um grande jogo. Claro que o gol no finalzinho ali a gente não esperava, por isso que a gente tem que estar atento do começo ao fim no jogo, porque era uma vantagem boa, mas era uma vantagem boa para levar para lá, mas a gente vai ter que jogar do mesmo jeito para ganhar o jogo lá e espero que a gente possa ganhar. Mas existe uma situação emocional, psicológica, que é absolutamente inerente ao ser humano, e é colocada uma meta ou um objetivo, quando você atinge aquela meta, naturalmente você respira fundo e aí que as coisas acontecem, o cansaço vem, a perna dói e tal, porque você atingiu aquele objetivo dado. O jogo contra o Oeste, na verdade, ele não teve uma sequência de objetivos, o primeiro e o único objetivo que foi atingir, que era permanecer na elite do Paulo Estão. Isso também, de alguma forma, o emocional, a tensão que vocês viveram, o nervosismo que vocês passaram durante todo o período, até o jogo com o Santos, também colabora o corpo sentir, a parte fisiológica sentir e dar uma caída? Então, eu acho que é por isso mesmo que a gente tem que estar bem concentrado, bem focado no que a gente vai fazer, não só no dia do jogo, mas durante a semana, porque depois que a gente livrou ali, eu acho que é normal, como você falou, de dar uma relaxada, não uma relaxada, uma tranquilizada, né? E aí, entramos contra o Oeste, é outro tipo de competição, é um mata-mata, e todos os jogadores estavam falando aí do Oeste Alho e do Antioquecimento, que não era para deixar entrar nesse negócio de jogo, parecer que era jogo amistoso, o jogo não, é uma competição, vale título, então a gente tem que estar concentrado e focado para que a gente possa fazer um grande jogo lá em Barueri e conseguir passar de paz. Até em cima dessa questão também, os torcedores, quer falar para a gente, o time só funciona na pressão, é assim que funciona mesmo? Existe pressão agora também para reverter essa situação contra o Oeste, para tentar vencer e avançar para a semifinal? Eu não digo que existe uma pressão, porque, quer dizer, pressão externa, porque a gente já se cobra bastante aqui dentro, e todo mundo tem certeza que quer passar do Oeste, ninguém quer ficar no meio do caminho, ainda mais com tudo que a gente passou, quando a gente chegou aqui, o objetivo era classificar e todo mundo sabia disso, e a gente acabou indo para o outro caminho, mas agora é focar nessa outra competição que a gente entrou agora, que é o título do interior, e ir lá buscar a vitória. Bom, Natson, tem uma questão que às vezes vocês, atletas profissionais, talvez nem levem muito em consideração, porque evidentemente que é um jogo coletivo, não depende de uma pessoa só, nem de 11, de um elenco, às vezes 25 clientes, etc. Mas o seu caso, especificamente, você não jogou as suas partidas pelo Paranaclube, mas foi um time que sofreu descenso na Série B do Campeonato Brasileiro, e de repente você, um mês depois, está envolvido de novo nessa situação, no segundo rebaixamento, o mercado começa a olhar diferente para os jogadores que participaram disso e tal. Então, pelo menos que você ligue para isso, porque você sabe que não foi por uma sua, nem um rebaixamento, nem seria o outro, mas tem essa carga de responsabilidade de vocês também. É uma oportunidade, esse troféu do interior, de reescrever essa história e falar assim, olha, espera um pouquinho, o Natson está aqui, vou continuar no Botafogo, vou na CRB, vou mudar de emprego, não importa, mas eu sou o Natson das vitórias, e não dos rebaixados. É, eu nunca tinha sido rebaixado assim, antes do Paraná, e eu fui para lá e acabei machucando, logo depois da parada da Copa, e eu perdi bastante, bastante jogo, eu perdi, então, quando eu cheguei lá, o time já estava na zona de rebaixamento, a gente não conseguiu reagir, quando eu voltei, eu acabei fazendo bons jogos, mas eu machuquei de novo, fiquei até o final do ano sem jogar, eu não vejo como culpa nenhuma, porque eu quase não participei dos jogos lá, e aqui foi uma situação que eu já cheguei, já cheguei machucado, o time estava na queda, a gente brilhava embaixo, e eu tenho consciência de que quando eu melhorei, outros jogadores melhoraram também, a gente pôde levar o time adiante, e conseguir ajudar, a gente já está a quatro jogos sem perder, isso é uma coisa boa, acho que a gente tem que levar em consideração isso daí, se a gente não conseguir, a gente também não pode perder, seguindo assim, a gente vai continuar forte. Nathson, inegavelmente, é claro, o foco está no troféu interior, mas daqui a pouco tem uma série B, porque ela vai ter sido muito difícil, muito complicada, e a gente conversando com dirigentes, todo mundo sabe que já estão fazendo alguns contatos, que o elenco do Botafogo precisa ser qualificado, ou aumentar a quantidade de peças, que são 40 inscritos na série B, você conhece bem, mas medem as palavras para falar, não, estamos mexendo com série B até agora, esse elenco nosso é o melhor que a gente tem, que a gente vai com esse troféu interior, para vocês ali, os jogadores do elenco, incomoda de alguma maneira, falar de série B já nesse momento, mesmo sabendo que estão consultando alguns jogadores para reforçar, causa algum tipo de incômodo, saber que a diretoria está buscando mais alguns jogadores para reforçar o elenco? Eu posso falar por mim, eu não ligo, eu acho que um time para jogar uma série B, uma série A de um brasileiro, ele tem que ser grande, tem que ter opções, porque às vezes o jogador machuca, está suspenso, não sei, jogador é grandinho, então a gente tem que ter um elenco grande, como eu falei, eu não me preocupo de chegada de jogadores, porque eu sei da minha capacidade, eu sei do que eu posso ajudar o Botafogo, e eu estando bem como eu estou agora, eu não me preocupo com isso não. Para encerrar a minha parte, vocês já conhecem o time do Oeste, conheciam de assistir, conheciam de empreendar, de jogar contra, como é que vocês enxergam essa decisão contra o Oeste? Dá para chegar lá, dá para fazer frente, dá para passar de fase, ganhar dos caras, etc? Dá, sim. Quando a gente vê jogar com três aqui, eu senti um time dele técnico, um time bom, mas eu senti também que o nosso time poderia ter matado o jogo aqui. Por causa do desgaste, eu não sei, o fato psicológico, talvez a gente não conseguiu fazer isso, mas agora, mais tranquilo, buscar a vitória, eu acho que a gente tem uma passada, a chance de arrancar essa vitória demais e sair basicado. Só a última linha também, e o pênalti, a decisão do pênalti, é uma possibilidade, um novo empate, leva a essa questão. Vocês treinam normalmente, todas as semanas, os pênaltis, mas você acha que essa semana especificamente, semana, ou esses dois dias, carece uma atenção especial, esse treinamento de pênaltis, a partir de contas, pode decidir essa bagunça no final? Sim, claro que a gente vai buscar a vitória o tempo inteiro, mas se for para essa decisão de pênaltis, eu acho que o time vai estar preparado, porque a gente treina, praticamente todos os dias, a gente treina pênaltis, claro que quando você fala de uma decisão de pênaltis, todos têm que treinar, porque nunca se sabe quem vai estar em campo, mas eu sei que se for para a disputa de pênaltis, vai dar todo mundo concentrado, focado no que a gente pode ser na classificação.